Fala pessoal, beleza? Sim! Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer a pintura da nossa caixa com as nossas tintas coloridas, tá pessoal? É mais um passo pra nosso projeto e aí eu quero terminar logo pessoal, quero botar essa caixa pra tocar e pra isso eu tenho que fazer logo a pintura. Então assim pessoal, quando eu comprei a caixa, eu já comprei ela toda branca, branco fosso, que foi a cor que eu pedi pro Marcinho. E aí pessoal, como a gente ainda tava meio mole, eu coloquei o painel em cima da caixa, ó, e aí quando eu fui tirar, ó, ficou umas falhazinhas aqui. Olha aí o fila da p***! E aí eu já até dei uma retocada com o spray branco aqui, mas ainda ficou assim pessoal, vai ficar assim mesmo. Então assim, a minha ideia pessoal é deixar essa caixa de três cores. Ia tá até as tintas aqui, ó, branco fosco, que é o que eu já pintei, ó, branco fosco. Essa tinta aqui pessoal, eu não gostei dela, tá? Não gostei, pelo menos a branca. Eu coloquei várias demãos aqui, ó, e ainda ficou essa manchazinha rosa, que seria da pintura antiga da caixa. E aí essa branca aqui dessa marca eu não gostei, particularmente. Pode ser que a preta e a rosa funcionem, tá bom? Não! E aí pessoal, olha outra tinta aqui, ó, é a preto fosco, ó, preto fosco aqui também. Vamos ver se ela, se ela presta, tá? Se ela é boa mesmo. E como o projeto é meu e de Fernandinho, eu pedi pra escolher uma cor, e ela escolheu essa daqui, ó, que seria o luminoso pink, que seria o rosa pink, né? Que é aquele rosa fluorescente. Pessoal, uma dica importante, inclusive até o fabricante diz aqui no manual, esse tipo de tinta aqui, fluorescente, ele deve ser aplicado sobre a tinta branca, tá pessoal? Sempre branca. Então você vai pintar de branco, pra depois você aplicar esse tipo de cor aqui. Qualquer cor fluorescente, amarelo, tem o verde também, fluorescente, tá bom? Então sempre sobre a superfície branca. E aí pessoal, o primeiro passo é a gente isolar aqui, ó, já isolei esse lado, isolei tanto esse lado aqui, quanto esse outro lado aqui, ó. Por que, pessoal? Não sei. Porque esse lado aqui, ele é preto, tá? Essa lateral aqui é preta, e essa lateral aqui também é preta, e eu tava pintando a caixa toda de branco. No caso, eu tava retocando a caixa. A caixa já era pintada, e eu precisei fazer alguns retocos, então eu já passei logo o branco fosco nela todinha. E aí, como eu falei pra vocês, eu quero pintar ela, deixar uma parte rosa, uma parte preto fosco, e uma parte rosa pink, que seria o rosa fluorescente. E aí pessoal, a minha ideia é mais ou menos assim, ó, esse pedaço aqui, ó, dentro dessa linha, esse quadrado aqui, eu quero deixar ele branco, do jeito que tá aqui, ó, branquinho mesmo. Esse pedaço aqui, ó, aqui, por aqui, até aqui assim, eu quero deixar ele preto fosco. E esses dois pedaços aqui, ó, eu quero deixar ele rosa, rosa fluorescente. Aqui na frente, pessoal, esse quadrinho aqui, ó, essa linha aqui, só a parte de fora, eu quero deixar ele rosa também. Esse pedaço aqui, ó, deixar ele rosa também, ó, até aqui. E esse pedaço aqui, com esse, e esse pedacinho aqui, eu quero deixar ele preto fosco. Eu não tirei aqui a boca da correnta, pessoal, eu só isolei ela, porque tem muito fio aqui dentro, ó, que seria o fio do LED, ó. Olha aqui o LED, ó, eu já coloquei uma fitazinha sobre ele, como eu tava vendo ela de branco, pra não sujar o LED, pessoal, ó. Tudo aqui, e aqui também ele já tá isolado. Quando for pintar a parte da frente, eu só tiro a boca e coloco aqui em cima, sem precisar tirar os fios, tá bom? Então, pessoal, a minha ideia é essa daqui, e o primeiro passo é você isolar. Eu aconselho vocês, pessoal, a você comprar uma fita crepe dessa daqui, ou você compra logo uma grande, ou você compra duas pequenas, pessoal, porque a gente usa muito, usa muito. E aí, a parte do papel, você pode isolar com jornal, ou pode isolar com rascunho A4, ó. Tem muito papel aqui, desse aqui, dos meus serviços que eu faço, e aí eu tenho muito aqui, foi o que eu usei pra isolar. Também isolei aqui uma parte de trás, ó, porque ela é preta lá também, certo? Essa parte aqui não precisa isolar, porque tem a tampa aqui, e a tampa também é preta, que seria a parte que fica o médio, né? É o Drive e a Twitter. Então, pessoal, o primeiro passo é a gente isolar. Essa parte aqui, ela vai permanecer branca, tá? Vai permanecer branca, então eu vou ter que isolar essa parte aqui. É, o que eu vou pintar agora, vai ser a parte preta. Então, tudo que não for ficar preto, nesse projeto aqui, eu vou ter que isolar com a fita e com o papel, certo, pessoal? E tem que isolar bem isoladinho, pessoal. Bem bacana aqui, ó. E veja só como eu passei aqui, ó. Você vai passar a fita legal, passa a primeira fita, pessoal. Pra depois, você colocar o papel. Você pode economizar papel e pode economizar fita também. Então, é só isolar bem certinho, pessoal. E só vai remover a fita e o papel quando a tinta já estiver seca. O fabricante diz aqui que entre uma demão e outra, ele tem que ser, ó, de 10 a 5 minutos entre uma demão e outra. E a tinta branca, ela deve secar por 24 horas pra ela ficar 100%, que é pra quando você tirar a fita de cima da tinta branca, não vir tinta junto com a fita. Aí você vai ter que fazer um retoque, vai dar mais trabalho, tá bom? E aí, como eu falei pra vocês, essa tinta branca já foi ruim, ó. Ainda tem uma marca aqui, ó. Tá meio rosado, tá? Eu joguei muita tinta aqui e mesmo assim não saiu. Então, essa parte aqui, essa quadrinha aqui da madeira, eu vou colocar ele rosa. Então, pessoal, eu já vou começar a isolar aqui pra gente passar a parte preta, que seria a parte preto fosso. Vou começar a isolar aqui, pessoal. Já já mostro pra vocês como ficou, ok? Bom, pessoal, no meu projeto aqui, como essas peças, elas são de encaixe, tá? Elas são parafusadas e coladas aqui, algumas são só com a tupia, né? É feito só uma cava, aqui assim. Mas no meu caso, são as peças mesmo, ó. Você pode ver que tem uma fresta aqui, ó. Um espaço entre um e outro. Então, você vai passar a fita aqui dentro, pessoal, ó. Passa a fita aqui dentro. Aí você pega uma régua ou um pente, alguma coisa, e vai passar a régua assim, ó, pra fita colar bem dentro da fresta, ó. Ah, agora eu entendi! Pessoal, não tenha pena de usar fita. Use fita mesmo à vontade. Lembrando, eu vou isolar, eu tô isolando, ó, essa parte aqui. Eu vou isolar essa parte aqui. Então, entre os sulcos aqui, ó, você vai passar a fita, ó, e vai sempre pegar alguma coisa pra você encaixar a fita aqui dentro, ó. Encaixar bem encaixado. Se passar a tinta pra cá, pra dentro, pessoal, não tem problema, porque já tem a fresta aqui. E se o seu for na tupia, que não teria a cava tão grande assim, o isolamento vai ser exatamente do mesmo jeito. Então, você vai isolar primeiro, pessoal, primeiro, essas cavazinhas aqui, ó, dessa maneira. Passa a fita, bota a fita de lado, assim, pra ela encaixar bem dentro aqui mesmo, e passa uma réguazinha pra ela entrar, e aí depois você pode isolar o restante, ó. Já isolei esse lado aqui, ó, isolando o lado todinho, tá? Passa a fita bem ao redor, pessoal, bem isolado mesmo, aí depois você coloca o papel aqui pra você economizar papel, tá bom? Usa fita sem pino, tá, pessoal? Agora, eu vou isolar logo aqui, já já eu mostro pra vocês quando tiver o isolamento completo dessa parte aqui, tá bom? Bora lá! Bora! Bora! Continuando na parte do isolamento, pessoal, tô isolando aqui na frente agora, né, porque essa parte de cima aqui que a gente vai pintar de preto, olha, pode até lugar, pessoal, nessas juntasinhas aqui, ó, esfrega bem a fita, ó, pra ela ficar bem encaixada aqui, e aí, pessoal, nos cantinhos, ó, se você achar necessário, ó, passa um pedaço de fita assim, ó, atravessado, pega o estilete, ó, com cuidadinho, tá, pessoal? E corta a fita, ó, pra ficar certinho, ó, essa sobrazinha aqui, ela tem que sair, ó, então eu vou cortar ela bem na linha aqui, aonde vai passar a tinta, ó. É, a parte de baixo não vai ser pintada de preto, ó. Então você corta, pessoal, encaixa bem a fita, tá vendo, ó, ficou isolado bem certinho essa parte aqui. Depois eu vou isolar com papel aqui, e que é importante pra mim só essa parte aqui que eu vou pintar de preto, tá bom, pessoal? Só essa parte aqui, tá bom? Já, é, cobri esse lado aqui, ó, ficou bem certinho, pessoal. É sempre que você emendar um papel no outro, pessoal, passa uma fita aqui, ó, tá? Pra não entrar tinta assim, tá bom? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Olha aí, pessoal, já tá tudo isolado, ó, isolei com papel aqui, pessoal, muita fita adesiva, muita mesmo, pessoal, fita crepe, ó, aqui eu já isolei todinho, é, só com fita, pessoal, aqui, ó, porque essa parte aqui, ó, vai ficar preta, essa parte aqui vai ficar preta, esse pedacinho vai ficar preto também, e esse pedaço aqui vai ficar preto, essa parte aqui, ó, essa outra parte aqui eu já isolei. Pessoal, é, é uma questão de escolha minha, eu escolhi, é, não pintar aqui dentro, ó, deixar aqui, é, tudo, é, branco, do jeito como tá aqui, tá? Eu tenho até que fazer uns retoquezinhos aqui, ó, mas se você quiser pintar, é, da mesma cor que vai ficar, que você vai passar aqui, você pode pintar também, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é uma escolha minha, então eu vou até fazer um retoquezinho aqui, pra terminar de isolar essa parte aqui. Aqui, pessoal, a parte do médio, ó, eu coloquei um papel aqui, eu passei primeiro fita aqui, tá? Depois eu coloquei o papel. Isso aqui você vai fazer por dentro, ó, coloca um papel por dentro assim, pessoal, pra isolar bacana. Se você quiser pintar, é, essa parte aqui também, aqui dentro, não tem problema. Eu vou deixar branco mesmo, por causa da fita de LED, porque a fita de LED, ela clareia mais em um ambiente que é branco, né? E por dentro já é todo branco, então ela vai clarear mais por causa disso. Então, pessoal, ó, já tá tudo isolado aqui, já tá no ponto de botar a tinta. Vou colocar só mais um pedacinho de fita aqui, que ficou faltando, e já vou arrochar a tinta preta aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Dois mil anos depois. Pronto, pessoal, já tá tudo isoladinho aqui, ó, agora bora arrochar a tinta aqui, ó, preto fosco, pessoal. É, de dez a quinze minutos entre uma demão e outra, como o fabricante diz, ó, preto fosco. Primeiro, pessoal, sacode bem assim, ó, sacode, sacode, dá uma cafungada. Aqui, ó, ó, dá uma cafungada. Agora bora arrochar aqui, ó, devagarzinho, pessoal, ó, não precisa pressa, ó, ó. Tá devagarinho, ó. Eu tô fazendo dentro de casa, pessoal, porque tá meio querendo chover ali, aí eu vou fazer assim mesmo, ó. Ó, sem pressa, pessoal, pode fazer devagarinho, tá? Não tem, precisa pressa. Lembrando que isso aqui é só a primeira demão, pessoal, ó. Primeira demão. Bora arrochar aqui em cima agora. Vou virar aqui a bicha aqui. O preto aqui dessa marca aqui é bom, mas o branco eu não gostei, não. Pinta entre as frestas também, tá, pessoal? Ó, essas frestazinhas aqui, ó, tá branco lá, ó, pinta dentro delas também, tá bom? E aí, pessoal, vou dar um grau aqui, porque só com a mão fica mais ruim pra mim, mas sempre assim, pessoal, ó, devagarinho, tá? Sem pressa, vai jogando na tinta devagarinho, porque essa aqui é só a primeira demão, tá bom? Vou dar uma pausa aqui, pessoal. Pronto, pessoal, já passou mais ou menos umas duas horas depois da última demão. Dei três demão, pessoal, ó. Tá bacana aqui, ó. Pode passar o pano, não suja de jeito nenhum. Às vezes fica um pozinho, pessoal, tá? Mas aí você passa um paninho, ó, antes de tirar a fita. E aí, pessoal, é o seguinte, eu falei pra vocês que esse spray branco aqui dessa marca aqui, ele é muito ruim e realmente é mesmo. Mas o preto, pessoal, vou te dizer, esse aqui é top. Rendeu demais, rendeu três demão, tá? Muito forte, ó. Preto fosco mesmo, bacana. Olha aí, ó. Ficou bem legal mesmo. E secou rapidinho também, pessoal, ó. Tudo sequinho, ó. Tudo bacana. Agora, pessoal, eu vou tirar as fitas, tá? Vou tirar as fitas dessa parte que tá isolada e vou isolar a parte que eu vou pintar de rosa, certo? Então, eu vou tirar aqui agora e vocês acompanhem como eu vou tirar a fita aqui, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Pô, cara, de novo! E aí, ó. 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 Olha aí, pessoal, como ficou aí, ó. Pretinho bacana essa parte aqui. Eu não vou tirar, pessoal, porque vai ficar branco mesmo, tá? Depois eu vou só isolar aqui pra gente passar o rosa por essa borda aqui, certo? Ficou só uns detalhezinhos aqui, pessoal, mas eu posso dar um retoquezinho depois. Não tem um restinho de spray branco, né? Pra dar um retoquezinho, mas olha como ficou legal, ó. Bem bacana aqui, pessoal. Ficou bem legalzinho, tá? Se ficar algum probleminha aqui, pessoal, esse é o de menos, ó. Depois eu vou fazer uma limpeza, certo? Limpar bacaninha, deixar bem legal. Agora a gente vai começar a isolar a outra parte, pessoal. A parte que vai ficar... Vamos isolar a parte preta, certo? E a parte branca aqui pra gente poder passar o rosa. O rosa vai ficar aqui, nessa parte aqui e nessa borda aqui todinha, tá bom? Então bora começar a isolar aqui, pessoal. Bora lá. Ah, vai gaseiro! Pronto, pessoal. Já isolei aqui do jeito que eu pude. A minha fita acabou, né? E aí eu vou ter que pintar essa área todinha aqui, certo? Eu só isolei na parte de dentro dos dutos, né? Botei um papel aqui e tal. E aí como já tá isolado, pessoal, aproveitei pra dar uma retocada no branco, tá? Pra tirar umas falhezinhas. Então acabei de passar o branco de novo pra retocar. Depois que secar, pessoal, eu já vou jogar o rosa que é pra finalizar, certo? Pra finalizar a pintura. Então, isolei aqui do jeito que eu pude, pessoal. Eu pendurei aqui uns papel ré aqui. Aí não deu certo. Então vai ser desse jeito aqui mesmo. Eu vou pintar aqui tudo de rosa também, certo? Só os dutos que eu isolei por dentro, né? E pela lateral aqui também, certo? Então essa área aqui vai ficar rosa e essa área aqui também vai ficar rosa, tá, pessoal? Então bora lá. Vou deixar secar aqui e já jogo o rosa pra gente finalizar, pessoal. Olha aí, pessoal. Já dei a primeira mão aqui na parte rosa só fumaçando, tá, pessoal? Devagarinho, tá? Só pra dar aquele grau mesmo pra fixar, né? Pra depois a gente vir com as camadas mais grossas, certo? Então, ó, já tô deixando secar aqui como se fosse a primeira demão, certo? Já pintei ali embaixo ali também. E aí depois, pessoal, eu vou passar mais umas três demãos, tá? Que é pra ficar mesmo bem aquele rosa, bem bacana, tá bom? Então essa aqui é a primeira, pessoal. Vou deixar secar um pouquinho pra poder passar as outras. Então bora continuar aqui, pessoal. De novo! Prontinho, pessoal. Já passei a última demão aqui, ó. Olha como brilha esse rosa, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar. Pode dar. Passei umas quatro demãos, pessoal. Já tô no segundo spray, certo? E aí, agora eu vou deixar secar, pessoal. Quando a gente voltar, já vai ser com todas as fitas tiradas, já feito o retoque, já no ponto, tá? De como a caixa ficou, tá bom, pessoal? Então já tá aí, pessoal. Agora só deixar secar e tirar a fita, beleza? Então bora lá! Que merda, hein? Prontinho, pessoal. Esperei de um dia pro outro pra poder tirar as fitas. Dei alguns retoques aqui. E esse aqui é o nosso projeto, ó. Caixa toda pintadinha, pessoal. Parece que foi pintado com a vassoura, tá? E parece que quem pintou foi o Roniel. O Roniel tem o costume de pintar as coisas com a vassoura. Paredão Fantasma, ele pintou com a vassoura de piaçaba lá. Olha aí, ó. Tá tudo... É, deu uns retoquezinhos, pessoal. Ficou umas falhazinhas, mas isso aí é o de menos. Tenho que botar essa caixa pra tocar, pessoal, o mais rápido possível. É, já tô com todo o material aqui, ó. Inclusive hoje, eu já comprei aqui, ó. Mais fio, ó. Mais fio novo aqui pra botar no grave, no médio, na corneta, na tuíta. E aí, pessoal, agora que a caixa já tá pintada, agora eu posso fazer a instalação, tá bom? No próximo vídeo, pessoal, eu já vou fazer a instalação do grave, da corneta, da tuíta e do médio. E também já quero botar logo os LEDs pra acenderem, tá? Pra ficar já no ponto. Depois disso, eu vou fazer a instalação dos módulos e do sequenciador, do processador de áudio, enfim, pra terminar o projeto. Devagarzinho, a gente tá terminando aqui. Essa aqui foi a parte da pintura. E tá aí, pessoal. Depois, se quiser fazer algum retoque, é só isolar de novo e passar a tinta que deseja. Mas, por enquanto, vai ficar assim mesmo. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, tá? Essa aqui é a pintura da nossa caixa. Espero que vocês tenham gostado. Ficou meio coisado, pessoal, mas é assim mesmo, tá bom? Se gostou do vídeo, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente, tá bom? Tem um link do Instagram, pessoal. Qualquer coisa, pode me chamar lá no direct ou também no WhatsApp, que tem meu número lá. Tamo aí pra se ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal, onde vai fazer a instalação dos componentes na caixa. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Que cara é esse? É um cara vacalhado? Apaixou do menino! Desce do menino! Leque CDs! Leque CDs! A mão no pop e o cotovelo no balcão Pedi a senha do Wi-Fi pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Vi que a dela andou E aí que eu vou beber